Meus amigos e minhas amigas, Os nordestinos. E aqui no capítulo 60, meia zero, O sexagésimo capítulo, O mano novo já preparou. E agora você vai saber, Se Lampião vem ou não vem, Se o Rodolfo Fernandes pagou ou não pagou Resgate de quatrocentos contos de réis. Será que você mandou o bilhete? E deu na mão do Formiga, Será que ele respondeu, Formiga, vai lá e responda Para aquele caba safado Lampião. E o Formiga se tremeu. E ele todo melado. Até no mocotô. Hoje no sexagésimo capítulo da história sangrenta de Lampião O Imperador do Sertã Deus proteja os vaqueiros que estão se acordando Os primeiros raios solares lá na serra apontando A vacada tá no pasto, trancada lá no curral, a bezerrada tá berrando A vacada tá no pasto, trancada lá no curral, a bezerrada tá berrando O prefeito de Mossoró, Rodolfo Fernandes Diga Leu o bilhete de Lampião pedindo os 400 contos de réis, mano velho Sim, mano novo Doido de raiva Doido E suas poucas letras ditaram a resposta Ao doutor Abel Coelho Homem plenamente alfabetizado Doutor Abel É Escreve aí Lampião Eu tenho dinheiro Mas você tem que vir buscar aqui Eu tenho, mas venha buscar Se você é macho, venha No centro da cidade No centro da cidade Na Praça da Matriz de Santa Luzia Isso era o ceguinho que tinha lá Ouvindo toda a história e ele tava improvisando Isso era o formiga com dor de barril Meu Deus do céu Sobrou o formiga, mano velho O que foi que o formiga fez? O infeliz portador O formiga Formiga Voltou rezando com a resposta Reza o pai nosso pelo contrário Cré de Deus pai Armaria Salve a rainha Ele chegou lá Tá aqui seu capitão Ó seu capitão Lampião leu o bilhete do prefeito Leu Dispensou o formiga com um pontapé na bunda Ainda deu o pé na bunda dos fundilhos do coitado formiga Ô cabazarada, hein E Lampião ordenou o ataque Odenou mesmo, mano novo O capitão correu para a estrada de ferro Correu Onde se escondeu na casa dos artistas Ó, na casa dos artistas Bem próximo aos trilhos E macilou o leite Macilou Partiu para atacar do cemitério Vamos lá, negrada Vamos lá, negrada Quando o primeiro tiro dos cangaceiros caiu sobre Mossoró, mano velho Os sinos começaram a repicar furiosamente E ninguém entendeu patavina, mano velho Ninguém entendia mais bolhufas nenhuma, né mano novo Os amigos Cornélio Mendes e João Fernandes Num ato de suicídio, mano velho De suicídio, mano novo Saíram para o centro da cidade Entre todos os tiros Sim Correndo em direção a casa dos artistas Olha aí Atirando a esmo Queriam matar Lampião Até que uma bala de rifle Passou sibilando entre os dois E os dois caíram duros Com o que parecia ser um ataque simultâneo de apoplexia, mano velho A bala passou assim, ó E ainda passou a outra Passou zunindo, zunindo aqui nas orelhas do cara, viu Um dos soldados Diga, mano novo No centro da praça Tratava de carregar seu fuzil pela boca Um cachorro vira latas de nome Cafuné O Cafuné Morreu ao lado dos correios varado de balas Rapaz, quer dizer, atirado no coitado cachorro Cafuné Não se sabe se dos cangaceiros da resistência Ah Ou dos dois, mano Dos dois, mano do avô O grupo entrecheirado na casa do prefeito Passou a atirar no grupo de resistentes que guardava a estrada de ferro Ninguém 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 estava sabendo contra quem lutava, mano velho Ave Maria E os sinos batiam, mano velho E a bala comendo Meu Deus Os sinos repitavam, mano velho Balango, balango, balango Barulho terrível no meio de balas E ninguém estava sabendo contra quem lutava Não sabe o que ele estava atirando depois de uns barros Tiroteio de doido Olha que tiroteio doido esse aqui, ó Meu Deus A salvação de Mossoró Ele lutava, né? Ave Maria Minha coisa doida Será que a culpa foi do jararaca? Era fogo amigo com o amigo? Será que era do colchete, mano velho? Do colchete Será que esses dois cangaceiros Estragaram tudo, mano velho? Será que eles se adiantaram demais no tempo e no espaço? Ô meu Deus do céu Será que foi isso, mano novo? Amanhã Só amanhã, mano novo? Amanhã eu vou contar detalhes, mano Mas a fazendeira que eu vi hoje, mano Não, só amanhã fazendeira Fazendeira, só amanhã Só amanhã, só do café Quando o mano novo é teimoso Ele é turrão Não, hoje eu não conto mais Não, só amanhã Só amanhã A adrenalina já explodiu No 61º capítulo Da história sangrenta Da tentativa de invasão de Mossoró de Lampião Em julho de 1927 Cujo prefeito era Rodolfo Fernandes Mossoró, Rio Grande do Norte Nas quebradas do sertão Deus proteja os vaqueiros Que estão se acordando Os primeiros raios solares Lá na serra apontando A vacada tá no pacho Trancada lá no curral A bezerrada tava errando A vacada tá no pasto Trancada lá no curral A bezerrada tava errando Aparando Ah! Ah!